Vem em mim que eu apago o seu fogo, vem em mim que eu apago o seu fogo, vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quero de novo Dilei do Forró, o novo desenho do Brasil Vem em mim, mulherada, aqui é Dilei do Forró, ao vivo pra você Eu vou mostrar para você, eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente, Dilei fica atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa, tudo isso que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito, esse é meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quero de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Eu vou mostrar para você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha Você fica na frente, de nem ficar atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa Todos que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito Esse é o meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Eu vou dizendo assim Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando Quando você vê o homem bebendo chorando Virando a mesa e o corpo quebrando É que a cabeça dele tá gostando É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando É Gaia Chivo 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 que o Mano tá levando Ao vivo pra galera dançar E esse homem não tem nada o que fazer Tem o dia pra comer e a noite pra passear Vive correndo atrás de um rabo de saia Passa a noite na gantaia doido para namorar E quando vê algum ódio e perna grossa Pensa logo na proposta e começa a rodear Caramba, tudo azarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Caramba, tudo azarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pãozinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pãozinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó O vazio toda noite pra você dormir melhor Um abraço pra minha família Meus amigos que curtem o dinheiro do forró Dimento Forró, um novo desenho do Brasil Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Você me deu seu celular Dizendo pra te ligar Hoje a noite eu vou ligar E quero ouvir você dizer Que ainda me ama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Alô! 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 Pensando em você, eu fiz essa canção Com seu porta-retrado na minha mão Pensando em você, eu fiz essa canção Com seu porta-retrado na minha mão Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei que eu te amo e não consigo te esquecer Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei que eu te amo e não consigo te esquecer Baby, não vai Não vai amor, não vai amor, não vai amor embora Não vai amor, não vai amor que se você for Meu coração chora Não vai amor, não vai amor, não vai amor embora Não vai amor, não vai amor que se você for, meu coração chora A paixão é coisa rara, amor, eu posso te contar Você não me perdoou, mas eu vou te perdoar A paixão é coisa rara, amor, eu posso te contar Você não me perdoou, mas eu vou te perdoar Baby, não vai Não vai amor, não vai amor, não vai amor embora Não vai amor, não vai amor que se você for, meu coração chora Não vai amor, não vai amor, não vai amor embora Não vai amor, não vai amor que se você for, meu coração chora C.S.A. Estúdio, gravando CD do Dineiro Forró, volume 1 Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usou em uma morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Numa de despreza lá de sinônima não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda não Lá pelas tantas oforropas acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Que vai querendo, pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Né, vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirona, tua chance já vinhou Que vai querendo, pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Né, vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirona, tua chance já vinhou Segura trem V Você me desprezou agora estonhou E voou Fimento forró O mundo de vizinhos do Brasil Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usou em uma morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Num ódio de desprezo ela disse não é linda não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda não Lá pelas tantas uforropas acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Quer, vai querendo, pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirona, tua chance já meou Quer, vai querendo, pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirona, tua chance já meou De meio do forró O novo vizinho do Brasil Alô, moçada que trouxe os carona Alô e anão, essa é pra tocar no seu carona Dio de som, hein menino Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só E ela se achando E ela se achando Alô, salve os coragóis! Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Tanta gente pra dançar e ela ficou só Hoje vou ficar Muito machucado Muito machucado Coisinha linda Coisinha linda E ela se achando E ela se achando Vai pensando Gotinhas molhando O rostinho E ela se achando E ela se achando E ela se achando Ela vai partir, pra longe daqui, na tarde que fim dá Ao nos despedir, com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos, fitando os meus Quando um homem voa, sumir na estrada Láguimas vão rolar, dos olhos meus Olhando a paisagem, quem me vai pensando? Gotinhas molhando, gotinhas molhando Um rostinho seu, um rostinho seu Um rostinho seu Didi Mendo Forró, o novo desenho do Brasil O meu forró é uma bagunça ganada E todo mundo lançando mole, molinho O veicatou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho E de repente só ouviu um cochichado No agarrado eu venho e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rovei com o véi, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rovei com o véi, cê sabe o que é que tem O meu forró é uma bagunça ganada E todo mundo lançando mole, molinho O veicatou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho E de repente só ouviu um cochichado No agarrado eu venho e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rovei com o véi, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rovei com o véi, cê sabe o que é que tem Segura, foi feio Ô mulher, deixe de me criticar Que eu vou ser bonzinho pra você Aqui é o swing do Tinei do Forró Tinei do Forró Novo presenso do Brasil Ô mulher, você não é bonita Ô mulher, você que me critica Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só te pergunto se você tá muito rica Ô mulher, você não é bonita Ô mulher, você que me critica Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só te pergunto se você tá muito rica Agora a casa caiu pra você Ô mulher Ô mulher, eu sou um homem honesto Ô mulher, eu sou um trabalhador Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só te pergunto se você tá muito rica Ô mulher, eu sou um homem honesto Ô mulher, eu sou um trabalhador Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só tá na esquina do jeito que começou Ô mulher, eu sou um homem honesto Ô mulher, eu sou um trabalhador Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só tá na esquina do jeito que começou Ô mulher, eu sou um homem honesto Ô mulher, eu sou um trabalhador Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Agora só tá na esquina do jeito que começou Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Ô mulher, desfrutou do meu dinheiro Obrigado.